Oi, Pedro Zancanaro, tudo bom? Tudo bem. Eu queria te fazer uma pergunta. Por que você acha que uma Copa do Mundo precisa de um Papai Noel? Quanto à sua pergunta, para complementar e dar a resposta, o Papai Noel Colorado foi através de um grande torcedor do Esporte Clube Internacional ter a ideia de lançar o Papai Noel como um torcedor. Então, o que eu fiz? Eu juntei as cores vermelha e branca do Colorado de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ai, que interessante! E juntei as cores vermelha e branca do Papai Noel. E criei o Papai Noel Colorado como um grande torcedor. E como eu não só sou um grande torcedor, como também eu faço um trabalho Há 32 anos com o Papai Noel Colorado, distribuindo presente, fazendo alegria e felicidade de muitas crianças, pobres e ricas de todas as comunidades, de bairro, vilas e periferia da cidade do Rio Grande do Sul, Cruz Alta, terra do nosso saudoso e famoso grande escritório Ericko Verice. Então, você trabalhou por 32 anos com crianças, meninos e meninas de rua, na sua escolinha de futebol, na escolinha de futebol que você criou. A escolinha de futebol São Genaro da cidade de Cruz Alta foi fundada no dia 4 de fevereiro de 1982 por esse amigo de todos vocês, Pedro Zancanaro. E você teve uma distinção que você recebeu do Ministério de Transportes, te dando o passe livre dentro de todo o território nacional para você poder viajar. Então, você tem o passe livre, esse reconhecimento pelo seu trabalho filantrópico, sem fins lucrativos, com crianças, jovens e adolescentes de todas as classes sociais. Então, você revelou o seu amor pelas crianças, o seu amor pelas crianças menos favorecidas, né? Menos favorecidas. A respeito da sua pergunta e dando a minha resposta, eu juntei, uni o útil e o agradável. O meu maior sonho de minha vida era fazer um trabalho voluntário. Então, você já disse... Como eu fui jovem, eu fui atleta... Você foi atleta? Eu não tive oportunidade de jogar numa equipe profissional. Sei. E também... Você foi jogador de futebol? E também não fui, fui um atleta, mas não tive oportunidade de alguém me descobrir e me levar e me dar uma oportunidade para me jogar num time. E também várias coisas que aconteceu na minha vida, assim, ó. Eu sei. Eu não tive oportunidade de emprego. Então, todas as portas, quando eu era mais jovem, se fecharam para mim. Embora que eu tivesse força de vontade, espírito de luta, para lutar pelo ideal e conseguir realizar meus sonhos. Então, eu criei, idealizei, esse trabalho voluntário em prol dos favorecidos. Usando o esporte, que sem dúvida nenhuma, é uma das maiores culturas que existe no Brasil e no mundo. É verdade. Principalmente futebol, né? O esporte deixa os jovens e as pessoas de qualquer idade longe de qualquer tipo de droga que, por aventura, venha a prejudicar as suas personalidades mirim, infantil, infanto, juvenil e adulta. Para que esses órgãos sejam, no amanhã e no futuro, bem próximo, profissionais, exemplares e de excelente caráter. Responsáveis por tudo aquilo que assumirem em suas vidas. E, acima de qualquer coisa e valores maiores, pessoas honestas e sinceras, certas e corretas, íntegras e transparentes, verdadeiras e puras, autênticas e corajosas, autenticidade e coragem. É verdade. Autenticidade e coragem. A autenticidade e coragem é para que nós, dirigentes e atletas, que usamos a prática no sentido de fazer o bem, pensar o bem, desejar o bem e ajudar a todos, sem olhar a quem, é para nós se defendermos dos ataques dos inimigos de Deus que andam no nosso lado direito, no nosso lado esquerdo, atrás é nós, ou se atravessando na nossa frente para tentar impedir e desfazer aquilo de bom e de lindo que a gente está fazendo, que é usar o esporte em prol de todas as qualidades, virtudes materiais, intelectuais e morais. Então, meu maior sonho é formar o grande homem e cidadão, a grande mulher e cidadã e o verdadeiro ser humano. Humano, com a palavra mesmo, literal, humanidade. A gente fazer tudo com amor naquilo de bom que a gente está fazendo por todas essas crianças, por todos esses jovens, que são os futuros do Brasil e do mundo. Agora, daqui a pouco o jogo está começando, né? Hoje é Brasil e Colômbia, né? Aí eu agora estou curiosa para ver seu uniforme inteiro, sua roupa...